O que é? Tu comeste as minhas maias? Mas tu comeste as minhas maias? Mas para quê? Comeram as minhas maias? Comeram as minhas maias? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8 Aaaaaaaaaaah! O hélio levo, o hélio levo Epa, epa, epa Olha, olha o que que vai Epa, olha o que que vai Já me escuta, olha o que que vai Epa, eu o hélio levo Epa, olha o hélio levo O que é isso? 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 O homem, o homem. Se sentem, se sentem. 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 O que é isso? 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 O que é isso?